Um costume da comunidade católica é o consumo de peixes na Semana Santa. Mas o comércio especializado já começa a sentir o aumento da procura do peixe já no início da quaresma. Ainda falta um mês para a Semana Santa, mas as vendas de peixes e outros produtos utilizados durante o período já começou. Aqui nesta peixaria o movimento tem aumentado desde a quarta-feira de cinzas. Já começou a aumentar, é óbvio que o pessoal geralmente deixa mais para o último dia, mas desde quarta-feira cinza já aumentou um pouquinho. Com a alta do dólar, os pescados importados não estão com preços nada atraentes. O bacalhau, por exemplo, carro-chefe neste período, sofreu um aumento de 60% e está custando em média R$ 79. Mas a boa notícia é que existem alternativas para substituí-lo. É optar por peixes nacionais, vermelho, dourado, curvina, badejo e vários outros peixes nacionais. Os líderes de venda são o dourado, que custa em média R$ 30,00 e o vermelho, que fica um pouco mais caro, em torno de R$ 36,00. Há também opções como o filé de merluza, que custa R$ 25,00, ou o atum, que sai por R$ 29,00. Já o salmão não sai por menos de R$ 40,00. Além dos peixes, outros alimentos também são bastante procurados nesta época. A castanha aumentou cerca de 50% a castanha e o camarão defumado também aumentou pouco. Dendê, leite de coco, aumentou menos, bem menos. Mas o resto, catados, camarão, uma média de aumento de 20%, pouco. Só a castanha que eu achei que aumentou bastante. Independente dos preços, uma coisa é certa. Ninguém abre mão desses pratos típicos da Semana Santa. De jeito nenhum. A tradição, todo ano, é a mesma coisa. Chora, chora, mas acaba comprando. E espero esse ano a vida ser maior do que o ano passado. Agora você vai acompanhar, na próxima reportagem, uma modalidade esportiva que ajuda a quem precisa controlar o peso e conquistar o melhor condicionamento físico. Uma modalidade de treino está atraindo quem quer perder peso, ter ganho muscular e, de quebra, ainda ganhar mais condicionamento físico. Tudo de bom, né? É o HIIT, sigla para o nome inglês High Intensity Interval Training, ou, simplesmente, treinamento intervalado de alta intensidade. Geralmente, o HIIT é, como eu te falei, são exercícios de alta intensidade e curta duração. Período de 20 segundos por 10 segundos de intervalo. A gente tem, por exemplo, o protocolo Tabata, que é o mais famoso entre eles, em que o aluno faz 20 repetições de 8 séries com 10 de descanso. Então, a cada série que ele faz, ele tem 10 de descanso. Então, 20 segundos de intensidade com 10 de descanso. Por isso, alta intensidade em intervalo curto, né? Então, se consiste mais ou menos nisso, tem outros protocolos, mas o Tabata é o mais famoso, não é isso? Paula pratica essa modalidade há dois anos e não tem dúvida de que o treino provocou melhorias em seu corpo. Sim, eu mesmo perdi. Acabei perdendo ganho de peso, né? Por causa disso. E também acelerou também o meu ganho de massa, né? Que eu queria mesmo com essa prática. E com isso, assim, melhorou 100% em tudo. Assim, cardiorrespiratório, tudo isso acelerou. Ajudou bastante pra gente que tá nesse ritmo. Eu mesma, assim, tem tempo que eu já pratico já a musculação. Com o HIIT mesmo, eu achei que eu acelerei muito mais do que eu estar praticando só exercício físico, não é isso? Boa. Esse é o primeiro exercício, que é o salto na plataforma, o boxe de ânimo. No segundo, vamos pro levantamento terra, que é chamado de deadlift. Vocês vão segurar a mão aqui, uma pronada, outra supinada. E aí, ó, o movimento é esse. Agacha, sobe. Além de tudo isso, o HIIT também pode ser interessante para quem tá com a vida corrida e não tem tanto tempo assim para ficar na academia. A aula é montada da seguinte forma. Primeiro, a gente faz a preparação, prepara o corpo com aquecimento, com alguns exercícios, não muito intensos. Depois vem a segunda parte do treino, onde a gente pode estar trabalhando alguma técnica com o aluno ou tá utilizando o HIIT, tá utilizando a tabata. Aí, onde o treino pode durar de 4 a 16 minutos, a 8 minutos. Eu procuro trabalhar no caso a tabata, que também é o HIIT, é um treinamento de alta intensidade, onde a gente consiste de 8 rounds, né, o treino consiste de 8 rounds, de 20 segundos com 10 segundos de descanso. Aí eu utilizo 2 exercícios, 3 até 4 exercícios. Aí, no caso, é a parte mais intensa do treino. Mas é preciso ficar atento. É preciso ter um bom condicionamento físico para praticar o HIIT. E, como a maioria dos outros esportes, também é contraindicado para alguns grupos. Olha, esse tipo de treino é interessante para qualquer pessoa que venha buscar condicionamento físico. Logicamente, a gente tem que olhar o seguinte, cada um tem sua fisiologia, cada um tem sua biologia, cada pessoa tem um tipo de corpo e um tipo de físico, né. Então, cada pessoa vai funcionar de uma forma. Mas, todo mundo tá aprovado a fazer isso. Quem tem patologia, é interessante passar primeiro por um ortopedista, para ver o que que pode, o que que não pode fazer, se pode ou se não pode. Quem tem problemas cardíacos, por exemplo, é interessante passar por um cardiologista para ver se pode realmente fazer esse tipo de atividade. O que a gente recomenda é que também não vá chegando e fazendo. Tire uns 15 dias para fazer um condicionamento aeróbico, entendeu? Para poder ir adaptando, para depois ir fazendo. Lembrando que o HIIT pode ser feito tanto na esteira, como na bicicleta, como no jump, como no step, ou com o próprio peso do corpo. Uma coisa chama a atenção na aula de HIIT, a predominância feminina entre os alunos. Aquele ditado, né, que as pessoas geralmente falam que mulher é um sexo frágil. Então, isso é uma prova que mulher não é um sexo frágil. Na maioria das aulas e hoje nas academias, se você for ver, 90% do público é tudo mulher. Não importa a aula que seja, se é aula de spinos, se é aula de localizadas, se é um treinamento funcional, se é aula de crossfit. Na maioria das academias, quem participa das aulas são as mulheres. Então, em certos casos, as mulheres são mais condicionadas do que os homens. Na realidade mesmo, por ganhar massa muscular mesmo, né? Para perder peso, aumenta também o ganho de massa. Tudo isso facilita, né? E para a gente, quanto mais acelera o metabolismo, melhor ainda para perder massa muscular. O ESB Notícias Especial fica por aqui. Voltamos na próxima semana com as principais informações de Vitória da Conquista e região. Para você, uma boa noite, um ótimo fim de semana e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho